E aí rapaziada, como é que vocês estão mano? Tudo certo? Bom meus amigos, hoje estamos aqui de volta no nosso querido Guerra de My Hero Academia aqui no Minecraft E bom, hoje iremos fazer algo sinistro, porque eu vou simplesmente caçar todos, sem exceção Pra quem não viu o último vídeo, tá ligado? Pra quem não viu o último episódio, tá ligado? Que o Xim acabou me matando Eu não sei o que ele quis com isso, só sei que tipo, ele me matou e a gente tinha uma certa aliança, digamos assim, tá ligado? E o Kratos, é, o Kratos ou a gente não tinha filmado uma aliança não, mas tentaram me matar também Então a partir de agora mano, eu não quero saber de aliança mais, eu não quero saber de trégua, tá ligado? Tipo, trégua com ninguém também, né? Que a gente fez trégua, cara, eu não quero saber mais nada mano A parada aqui agora vai ser ou é o mato ou é o morro, vai ser isso Então o bagulho hoje é insano mano, então antes de tudo cara, deixa o like, se é porque eu não tô me botando com a moral Agora sim, bora, que bora, tá ligado? Eu já vou começar aqui mano, quebrando obviamente todos os outros blocos que a gente recebeu aqui já E depois a gente vai pro fight, tá ligado? Porque eu vou precisar aqui, pegar uma espadinha mano No último vídeo, como eu falei né, o Shin acabou matando e eu acabei ficando sem espada Isso aqui é poção de força mano? Qual que é? Nossa, poção de força aqui, nossa, muita poção de força Beleza, eu vou então aproveitar pra guardar aqui Eu tô ligado que o Inei e o Shin já sabem aqui do nosso esconderijo né Então eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar 3 poções dessa E vou levar aqui apenas duas comigo, carne eu vou deixar por aqui, na verdade eu vou deixar extra aqui E bom, suave, tá ligado? A parada é mano, eu queria conseguir pegar aqui alguns quartos, falou pra vocês, tá ligado? Mas beleza mano, ó, consegui uma espadinha de ouro, beleza É nada mano, cofreu sem isso, literalmente nada que preste aqui mano, enfim Vamos logo pegar tudo por aqui E torcer pra vir algo de bom mano, que a gente pode utilizar pra matar a galera ainda mano Nossa, veio uma espada muito boa aqui né Veio uma espada muito boa, pelo menos isso Então vamos continuar aqui né Bom, última lucky block e literalmente não veio nada mano Tem até um zumbi aqui, tinha que matar um zumbi, cara Um 10 de vida Que bom, cara, porque esse zumbi tava cheio de esmeralda mano 15 blocos de esmeralda, cara? Mano, sinistro, dá pra gente fazer um bagulho de reset, se eu não me engano né Deixa eu ver aqui Ah tá, não tem, não tem um bagulho de reset Eu achei que tinha mano, eu achei que dava pra fazer Mas tipo, não tem nem pra que eu resetar também né Então, bom, tanto faz, tá ligado? É, enfim, não consegui as coisas que eu tava querendo Que no caso era 4, só mais eu consegui aqui algumas espadas Eu vou guardar boa parte das espadas que eu tô aqui no bagulho E, bom, vou deixar uma comigo né Porque vamos pro fight né mano Inclusive não veio nem armadura, cara Ah, é, não foi tão bom não falar pra vocês esses lucky blocks aqui não mano Mas tá suave Eu não vou nem levar arco mano Sinceramente arco não vai servir muito pra gente não, tá ligado? Eu vou levar minha espada mais forte E vou deixar meu machadinho aqui, qualquer coisa Ah, o que é isso que eu vou guardar? Isso que eu vou guardar? Vou guardar tudo isso daqui Isso daqui também, isso aqui também Isso daqui também, isso daqui também E isso daqui também, tá ligado? Eu vou deixar mano, só as nossas quirks aqui, obviamente E poção de força, tá ligado? Acho que é isso Essa enderopeia eu vou até deixar em último mano Isso aqui é só pra, se a gente for morrer, tá ligado? A gente provavelmente vai morrer mano Eu tenho quase certeza disso, tá ligado? A gente não vai sair matando geral né mano Mas, bom, vamos ao menos tentar fazer isso né cara Enfim, eu tenho que fazer isso tipo Por mais que a gente não ganhe a maioria das fusíveis e tudo mais Eu tenho que fazer isso, tipo, pra poder treinar pros próximos guerras, tá ligado? Esse daqui eu já dou pra gente como, mano, perdido Porque realmente o restante do pessoal tá muito forte, tá ligado? E eu só morri mano Eu só morri porque eu ficava correndo Mas agora, como eu disse né Não vou mais correr mano O bagulho vai ser sinistro filho Mas enfim Vamos lá então né mano Eu preciso de um roupinho de herói mano Foi de vilão né, tanto faz Mas enfim Bom, eu vou dar uma volta por aí Esperar ficar de noite Pra poder começar a caçar mano É, ficou de noite mano Chegou a hora, tá ligado? Inclusive eu me tornei vilão mano Então tipo assim A gente não tem mais aquela parada de não tomar dano pros NPCs, tá ligado? Na verdade a gente tomava dano Mas tipo, eles não me atacavam diretamente, tá ligado? Ah, agora eles vão atacar diretamente Mas enfim Acho que não tem problema não, tá ligado? Bom, vamos começar isso daqui cara Mano Eu realmente não sei Como que eu vou fazer pra tentar matar alguém aqui mano Pra tentar encontrar na realidade velho A hora do não é nem matar É literalmente encontrar Enfim Vamos procurar aí né mano Acho que eu tô vendo alguém ali dentro Não, tô não Tá, eu tô perdido mano Tá, eu volto Volto a encontrar alguém eu acho Ah não Eu tô droga Não quero tretar com o droga Não quero tretar com o droga mano De verdade eu não quero tretar mesmo com o droga Calma Eu nem quero tretar com ele E falar real Mas tipo, a gente não vai ter muita escolha mano A gente real não vai ter muita escolha Eu tenho que lembrar de Quando eu for Tretar Utilizar a opçãozinha de força que eu tenho ali Enfim Vamos ver se eu vou encontrar alguém mano Pode pro resto Por favor que não seja igual ao episódio passado mano A gente ficou procurando e não encontrando ninguém Tá ligado? É que a gente não só faz isso né Enfim É mano Tipo, de manhã eu não encontrei ninguém de novo Eu sou muito perdido nesse jogo cara Não é possível mano Bom, eu acho que É Vem do Quirx Vem nele Deixa eu ver aqui Em troca do que? Em troca do que? Tá ligado? Caps Interessante Não tenho Então não tem É, não tem pra que Não tem pra que Tá ligado? Só não tem pra que mano Beleza né Beleza Nossa, eu nem sei onde é que eu tô Olha lá Real post-save Nossa, a menor ideia de onde é que eu tô cara E tipo, a gente vai começar a upar agora Porque como eu disse Meu bagulho tava bugado A gente não era herói nem vilão Daí agora eu acho que a gente vai começar a upar mano Só que sei lá Tô demorando pra caramba pra upar Porque eu tô derrotando pouquíssimo NPC também né Tem que começar a derrotar mais mano Acho que sei lá cara Talvez nem compense eu ficar caçando Sinceramente Falar pra vocês, tá ligado? Acho que compensa mais Eu realmente mano Focar em derrotar esses NPCs daqui mano O complicado é que tem tipo Os NPCs muito fortes Mas É que a gente tem Vamos trabalhar o que a gente tem Bora Barmar Mano, acabei de derrotar um Dab aqui Parece que Ele é o melhor NPC Pra gente ficar derrotando Tá ligado? Pelo menos é que eu percebi aqui Então tipo assim Mano Parada agora é só ficar derrotando o Dab Tá ligado? E olha que eu sou o vilão mano Tô derrotando o Dab Mesmo sendo o vilão Tá ligado? Ó, derrotei Nossa, a gente upa muito com o Dab Cara, tô no nível 3 já Tá ligado? Se eu derrotar mais um Já vou pro nível 4 Já sei como é que eu vou farmar aqui agora mano Não caça o Dab velho Eu falei que era o dia de caça Eu não falei do que exatamente né Caça o Dab filho Vambora, tá ligado? Inclusive eu tomei uma poção de fosca de novo Tá ligado? Agora não temos mais Vamos procurar Dab Parece que Acho que o Dab era o mais forte Parece que o mais fraco Vamos atrás aqui Vamos passar mano Yeah mano Como é que vocês estão? Bom Aconteceram diversas e diversas coisas Desde a última vez que eu apareci aqui né mano Mas Pra resumir Meio que a gente teve que Nossa Tem uns minérios aqui mano Vou pegar cara Tá maluco Acabei de quebrar meus look blocos Bom Como eu tava dizendo mano Aconteceu várias coisas E a gente teve que Meio que resetar o mapa Tá ligado? Porque simplesmente O Shigaraki tava quebrando tudo Então a gente precisou dar um reset no mapa Tá ligado? Por isso que a gente não tá com Todos os nossos itens Tanto é que tipo assim Se a gente vir aqui ó A gente não tá mais com um monte de itens E tudo mais A gente também não tá Com um level um pouco mais alto Do que nem nada Tá ligado? Porque literalmente O Shigaraki destruiu tudo Tá ligado? Cara E meio que a Adam atualizou meus amigos Que agora não tem mais essa parada Do Shigaraki destruir tudo Então pra resumir Foi meio que isso que aconteceu Tá ligado? A gente teve que dar um reset aqui Um pequeno reset Pra gente conseguir continuar sério Porque não ia dar Tá ligado? A gente não ia conseguir continuar o guerra Porque simplesmente O Shigaraki tava quebrando tudo Tá ligado? Mas enfim Resumindo aí Foi isso Eu já quebrei até Minhas look blocos Aqui né mano Quebrei 30 no caso Até ali os bagulhos Estão espalhados Então essas coisas Viam daqui falar pra vocês mano Eu tenho que Nossa Jogar uns bagulhos aqui Que eu nem vou utilizar Cara Isso aqui mano Tem simplesmente um monte de gente Aqui agora tá ligado? Tem muita gente mano Mas beleza Eu vou dropar então Isso, 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 isso Isso, isso Isso, isso Isso também, isso também Isso também E isso daqui também Perfeito né mano Vamos vir pra cá então Inclusive vocês tão vendo ali né Que a gente não tá mais upado Nessa paradinha daqui também Tá ligado? Ou seja Vamos que eu aqui Pouco nossa vida cara A gente já tá em outro dia Inclusive né A gente não tá no mesmo dia Tá ligado? Mas enfim Deixa eu vir aqui no caso Então cara Eu vou juntar Nossa Beleza eu fiz 16 botões Não Mano é impossível cara É impossível isso mano Na moral Na moral mesmo Tá ligado? Inclusive a gente conseguiu pegar Nossas Skirks de volta Tá ligado cara? Meio que as Skirks estão Acho que nesse bolo Não, não tá nesse bolo não Tá nesse bolo aqui Não, tá no bolo do fim Beleza As Skirks estão aqui Tá ligado mano? A gente conseguiu pegar Todas as que a gente tinha de volta Tá ligado? Pelo menos eu acho que foram Todas Eu acho que foram todos Provavelmente Não sei Mas enfim mano Bom É isso Só recapitulando pra ver Se o que aconteceu Que é mais ou menos isso daí Cara Realmente muita Muita coisa aconteceu mano A parte ruim Foi que eu não consegui Opa tanto né Porque a gente teve Que dar esse Reset Então Ficou um pouco mano Mas tô suave Ah inclusive tinha umas Bancadas aqui Não sei porque Que eu fiz outra Tá ligado? Vai entender E como eu falei pra vocês E eu tô ligado Que veio uma paradinha nova Tipo uma Katana mano Abolir Reset Não Nada por aqui Tem como craftar a random Quirk ou não tem? Não Não tem como fazer Mas a random Tá ligado? Aquilo que eu tô vendo Parece que não tem Então Conficou um pouco A nossa vida né mano Eu vou ter que guardar As Quirk que eu tenho mano Ou que tipo Se eu morrer Eu vou perder né Vai ser bem bem complicado mano É Eu tô ligado Que veio a Katana Mas a gente não tá Com a Katana Por algum motivo É Enfim É isso daí né Resumidamente é isso mano Deixa eu pegar então Essas paradinhas daqui Eu preciso de uma picareta Pra poder quebre esses minérios Que a gente pegou Tá ligado? Deixa eu ver se não tem Nenhuma por aqui Mano Eu tô andando Não tô encontrando mais minério Cara Beleza É Parece que não Eu vou ter que fazer O seguinte então mano Nossa Não tem pedra Não tem nada Cara Nossa Queria muito encontrar Se não tivesse uma picareta Aqui agora Ia ajudar demais Tá ligado? Na realidade Eu acho que esses minérios Que a gente pegou aqui É A gente pegou literalmente Que a gente tinha jogado Cara Tá maluco Tô achando que tá aparecendo minério Do nada né filho Então calma lá Que agora eu acabei Dropando aqui os que eu quero Né mano Que é quatro E coisa Mas sinceramente mano Parando pra pensar aqui agora Como eu disse Não tem mais Como craft a quick né Eu não sei se depois vai ter Mas por enquanto não tem Então Hum Não sei se é uma boa não mano A gente fica com esses minérios aqui não Eu vou guardar lá no baú do fim Ver qualquer coisa né A gente vê essa que a gente faz A parada aqui agora É literalmente mano O par né velho A gente literalmente Não tem muito o que fazer mano É só Realmente O par meus amigos Eu tô com a armadurinha Que eu peguei nos bagulhos já né mano Ah inclusive Ah tá Não dá pra colocar nada na cabeça Eu esqueci Tô com a armadurinha Que eu peguei ali na Block block né mano E bom GG né Tem até alguém aqui mano Lógico tá aqui do lado Tá ligado Não vale muito a pena matar ele não Cara Mas putz Tá de noite né mano Enfim Vamos sair andando por aí mano E eu vou Bom Sair clicando aqui né cara Pra gente ir upando aqui Nossas paradinhas de volta mano Vai ser bem complicadinho Isso aqui pra falar pra vocês mano Vai ser bem complicadinho Porque a gente faz tudo mano Mas na hora a gente upa velho Inclusive Ainda tá valendo aquela parada Que eu falei pra vocês né Não tem aliança mais com ninguém mano Logo ele é matar mesmo Só que Pra isso eu vou ter que upar mano Inclusive Que isso aqui mano Mano Eu acabei De encontrar aqui Uma decay aqui no chão cara Como assim Tá ligado Encontrei uma decay Um machado Quem sabe que passou por aqui mano Não faço A menor Ideia mano Mas eu vou aproveitar Obviamente né mano Tá maluco que eu não vou aproveitar isso Uma quick no chão Alguém com certeza Deve ter morrido aqui em cima O interessante é que morreu Justamente onde a gente tá Tá ligado Só que eu acho que se eu não me engano Eu tenho entrada mano Desse lado pro outro lado lá Não tenho certeza Mas bom Beleza né Conseguimos aqui já Algumas coisinhas Deixa eu só guardar aqui Então A decay E cara Eu peguei uma quick muito boa Que eu tava querendo né mano A decay Peguei até uma espadinha encantada Cara Tamo bem agora hein mano Tamo muito muito bem Eu vou andar com essa quick daqui Que essa quick provavelmente É a única que não some né Mas Enfim Vamos continuar upando aqui né mano Não é nada velho Um monte de item Coisa boa né mano Na verdade foi tantos assim não Mas Putz Não dá pena mano Não dá pena Não sei quem foi que morreu aqui não Não tá muito obrigado velho E o Brine acabou de matar o Inê mano Caramba filho O Brine tá muito forte mano Coisa boa E realmente tem aqui ó Uma entrada que conecta Todos os bagulhos Tá ligado Da hora isso daqui mano Da hora da hora da hora Enfim Vamos continuar upando Opa Encontrei o Kratos aqui hein mano Interessante Kratos Tudo bem mano O que ele passar cara Ele tá sem nada parece Tem alguém aqui É o Alan Tá aqui É o Alan Será que ele tem quick pra dropar aqui mano Alguma coisinha boa Cara Infelizmente mano Infelizmente mano Infelizmente mano O cara tava comando for all Beleza tá ligado O cara tava simplesmente comando for all Ok Perfeito Perfeito Nossa primeiro aqui O Gratis ainda O cara tava com nada mano Coisa boa demais Tá ligado Saiu upando por aqui Encontrei umzinho aqui mano Perfeito Já vou colocar então No baldo fim Que eu vi Que tava por aqui Com perto mano Parada que pra usar One for all Eu tenho que upar ele No 100% Pelo que eu entendi Tá ligado Vai ser bem computadinho mano Mas enfim Ó Vamos vir pra cá Guardar aqui no baldozinho Suave né Espera Esse baldo fim Minha mão Perfeito né Coisa boa A gente só não pode deixar Que alguém quebra Nosso baltinho Que tá lá Espanhendo o bagulho Se alguém quebrar Mano Tô errado velho Mas enfim Nosso primeiro aqui Eu vou continuar upando por aqui mano Eu vou continuar assim Andando por aí Procurando gente Tá ligado Nossa senhora mano Eu acho que isso Ficou o primeiro que encontrou Não Vamos pro segundo né Foi esse que foi o primeiro Mas enfim Opa O Brian morreu pro Inê mano Meu Deus do céu O Brian agora se complicou mano Olha só Hum Encontrei aqui cara Uma roupinha do Midorian E outro Kirk Igual a minha mano Eu vou guardar ela aqui Então GG Tá ligado Eu vou literalmente Fazer isso mano Cadê Eu vou guardar ela Uma semana eu não vou pegar nada Tá ligado Literalmente Eu não vou nem perder a minha coisa GG demais mano Ela tá morrendo muito fácil Deixa eu tomar uma roupinha Ah deixa eu ver aqui mano Se você pode ir daqui Da quantos anos Dá oito Eu vou pegar ela Não posso pegar A Master não né Só quando foi no último dia Enfim Vou continuar o plano Opa Acabo de encontrar uma pessoinha aqui Não é mesmo Mano O Alan acabou de matar o Kratos Tá ligado Olha ele aqui ó E aí Alan E aí Alan E aí Alan E aí Alan De novo Alan Será que os caras tinham alguma coisa que preste? Pior que os caras não tinham mano Só tinham espada GG Bom Acho que me caçando talvez Não sei Vamos correr tá ligado Vamos correr que eu não sei mano Eu realmente não sei cara Não sei se tá me caçando Não sei o que que tá rolando aqui não Só sei que eu tô correndo Não sabia de nada E também já fizemos duas kills né cara Quase três né mano Pra mim ter me dado o Kratos né Mas não deu Enfim Eu acho que bom Tamo suave mano Sinceramente Eu acho que Sei lá mano A gente não tem muito o que fazer É literalmente ficar farmando aqui né mano E no próximo dia A gente começa a matar geral cara Eu vou fazer o que era pra gente ter feito né mano Que é basicamente ficar farmando direto tá ligado Eu espero que não resete de novo Porque daí mano Próximo vídeo quando a gente voltar A gente vai tá bem upado mano Acho que a gente não vai tá sem não tá ligado Porque eu tô ligado que o level máximo é sem Do level normal E a quick é 50 mano Acho que a gente vai tá com metade disso Ou até um pouco menos mano Não sei Não sei qual vai ser a velocidade pra gente upar Mas enfim tá ligado A gente tem que ficar derrotando inclusive os dabs né mano Pelo que eu me lembro Os dabs dão bastante SP cara Ó aqui tem um vilão ali mano Vou levantar aquele vilão ali cara Depois a gente começa a caçar o dabs mano Eu tenho que primeiramente upar aqui mano Todos os meus status de novo Pra gente começar a caçar o dabs Senão não vai dar tá ligado Mas bom Eu acho que vai ser literalmente isso Que a gente vai ter que fazer tá ligado É Esse vídeo mano Foi meio que a caçada querendo ou não Porque a gente conseguiu aqui Alguns skills E alguns scripts Na verdade uma quick né cara Não na verdade duas scripts Aí a gente pegou a decay dropada E também pegamos aí Basicamente um for all né cara Se a gente fizer um compound for all Decay Ah esse que eu tenho E essa das asas aqui do Hauks Tá ligado Mano A gente consegue talvez aí cara Pra batalha final hein mano Cipar cara Mas enfim A parada agora É literalmente só farmar Tá ligado mano Então eu vou ficando por aqui Tá ligado mano Então Ô doutor Deixa o like e se inscreve no canal Porque eu vou ficando por aqui Tá ligado mano Então até a próxima Valeu Falou Fui Fui